Hoje na CadreTV, vivendo em apenas um bloco de coração, as 11h20. Prendi o lobo do Atos com essas armadilhas, as 11h30. Meu amigo roubou meu tesouro no Minecraft, e as 11h40. Meus amigos me prenderam na prisão, então eu encolhi e fiz vengança. Não percam! E daqui a 10 segundos vai começar, vivendo em apenas um bloco de coração. Hoje vamos viver em apenas um bloco de coração. Mas quando quebramos ele, ganhamos itens de coração, corações customizados. O problema é que precisamos derrotar um vilão sem coração, que vai chegar daqui 20 minutos. Então pra não perder tempo, Bela, vamos clicar com o botão direito e ver o que dropa. Eu ganhei um bloco. Nossa, ele é tudo brilhante. É um bloco de coração, dá pra gente usar ele pra aumentar a nossa ilha. Mas eu preciso de ferramentas, deixa eu ver o que vai vir agora. Eu ganhei uma pedra agora? O que que essa pedra aqui faz? Ela tá brilhando também? Deixa eu colocar ela no chão. Nossa! Uma ilha! A gente aumentou muito mais o nosso bloco, que até foi gerada uma ponte. Que dá direto pra esse coração gigante. O que será que tem aqui dentro? Será que a gente consegue quebrar ele? Não sei, deixa eu testar. Ah, não, a gente não consegue. Eu acho que a gente só consegue quebrar isso se a gente tiver uma picareta de coração. Vamos voltar aqui nos corações pra pegar mais itens, pra gente conseguir quebrar. Vamos, eu tô muito curiosa pra saber o que tem ali dentro. Deve ser algo muito bom. Deixa eu clicar com o botão direito então, pra ver o que que vai dropar tanto. Eu ganho uma madeira. Agora eu ganho uma bota. Eu ganho uma bota de coração, Bela. Nossa, o que será que ela faz, Cadres? Não sei, deixa eu vestir. Ai! Ai! Nossa, você tá pulando. Eu só dei um pulo, Bela. O que que tá acontecendo comigo? Eu quero voltar pro chão. Ai, 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 eu tô voltando. Eu nem tomei dano, Bela. Eu não tomo mais dano de altura. E eu pulo muito alto agora. Uau, esse é um grande super poder. Esse foi só o poder da bota. Imagina quando você tiver uma armadura completa. O que será que você vai ganhar? Nossa, com certeza vai ser algo muito bom. Mas, Bela, eu também ganhei essa madeira aqui, que tá encantada. Deixa eu colocar ela no canto. Ih, nossa, eu coloquei uma madeira e eu ganhei uma árvore, Bela. Uma árvore. Nossa, a gente pode ter madeira infinita. E não só madeira, mas quando eu cobrei a árvore, eu ganhei uma banana. Agora a gente tem comida. Deixa eu ver. Maçã, veio maçã, veio uva. Eu ganhei uva agora. Mas, Bela, por enquanto eu só ganhei uma botinha. Eu quero ganhar mais ferramentas pra eu ficar ainda mais sorte pra quando o vilão chegar. Então eu vou vir aqui nesse bloco e vou clicar nele até eu ganhar as melhores armaduras. Cliquei. Ah, ué, onde que eu vim parar? Olha ali no chat, Cadres. Pra evoluir o bloco de coração, você precisa passar por esse desafio. Nossa, e eu tô quase caindo, Bela. Dizia desses blocos. A gente tá no Istanbul Guys e tá jogando block dash. Cuidado, porque se a gente cair, a gente nunca mais vai evoluir aquele bloco. Eu quero descobrir que itens ele vai dar. Com certeza é coisa muito forte. Ah, o Cadres tá tentando passar os desafios, mas ele nunca vai ficar mais forte que eu. Daqui 16 minutos eu vou chegar lá e acabar com ele. Cadres, eu não sei se eu vou conseguir. Isso parece muito difícil. Não, a gente consegue. Pula por cima, Bela. Ah, agora dizia por baixo. Ai, não, não. Eu tô caindo. Mas só tem mais três pessoas, Bela. Você só não pode ser eliminada agora. Três pessoas pra ser eliminada e aí a gente vence. Aê! Aê! Por que a gente não voltou pro Minecraft? Cadres, eu acho que são dois níveis. Ah, então a gente precisa passar mais essa rodada pra aí sim evoluir o bloco, Bela. Olha, você tá vendo isso daqui na direita? A gente precisa subir em cima disso. Mas cuidado, porque tem ali a Nejna tentando abduzir a gente. A gente não pode ser abduzido. Ai, 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 ai. Nossa, quase que eu caí. Ai, eu tô sendo abduzido. Mas o último player caiu, Bela. Eu ganhei. Eu também, Cadres. A gente conseguiu ficar até o final. Olha, Bela, a gente voltou pro Minecraft. Agora a gente pode clicar no bloco e ver o que ele vai dropar. Eu vou começar a clicar e... Será que ele vai dropar agora? O que é isso que apareceu aqui? Bela, eu ganhei uma espada de coração. Olha só, Cadres. Será que ela tem algum poder especial? Não sei, mas só tem um jeito de eu testar. Eu vou testar ela em você. Não, não, Cadres, em mim não. Testa nessa galinha aqui, olha ela. Nessa galinha? Tá bom, toma. O que é isso? Caiu um raio. Nossa, essa espada é muito poderosa. E olha só o que a galinha dropou. Parece um tipo de machado. Nossa, ela deve ser muito forte. Deixa eu testar ela. Tentando quebrar essa madeira aqui. O que é isso? A árvore inteira sumiu, Bela. Nossa, Cadres, esse machado é muito poderoso. Se isso dropou de uma galinha, imagina o que dropa de outros animais. Mas, Bela, o que é isso aí? Isso o quê? Tem alguma coisa na minha cabeça? Não, Bela, sai da frente. Eu não tô falando do C. É isso daqui, olha. Parece até um lugar que tá guardando algo secreto ali dentro. Agora eu quero chegar ali. Eu preciso de mais blocos. Eu também. Vamos continuar pegando esses corações. Olha, eu já ganhei esse bloco aqui de pedra. Olha, apareceu uma ponte, Bela. Eu vou ver o que tem ali. Cadres, socorro. Me ajuda aqui, eu tô presa. Como assim, socorro? O que aconteceu com você? Ai, eu coloquei o bloco. A Bela, não tô presa. Eu vou te ajudar aqui, Bela. Pera aí, eu tô quebrando, eu tô quebrando o bloco. Aê, agora você vai tá livre. Mas, Cadres, você já descobriu o que tem ali dentro? Ainda não, eu vou descobrir agora, Bela. Deve ter alguma picareta aqui. Que isso? Eu fui colocar o bloco e apareceu um monte de bloco. Eu vou colocar pra cá pra eu chegar mais perto. Parece que essa porta é indestrutível. Ai, é mesmo. Eu não consigo quebrar ela e nem esses outros blocos aqui. A gente precisa ter a picareta pra conseguir quebrar esses dois lugares. Tá, então a gente precisa evoluir mais nossos blocos de coração. Vamos voltar aqui então e começar a clicar mais ainda nele. Cadres, deixa eu clicar junto. Cadres? Ai, eu acho que ele foi evoluir o bloco sozinho. Ele me deixou aqui pra trás. E olha, eu já entrei aqui. Mas cadê a Bela? Eu acho que eu esqueci a Bela pra trás, galera. Mas não importa, eu vou passar esse mapa. Isso daqui tá parecendo Tetris. Isso significa que eu não posso ficar nos blocos que tão sumindo. Eu vou começar a andar de um lado pro outro aqui. Porque olha, tá até saindo fogo ali do lado. É bola de fogo. Nossa, tem muita gente ali perto. E tem até coisas sendo jogadas pra longe. Aí, pula. Nossa, quase, quase que eu morri, galera. Ai, agora tá saindo até água ali do chão e até flechas. Nossa, isso daqui é muito perigoso. O Cadres é horrível nos desafios. Ele nunca vai passar. E fica mais sorte do que eu. E o melhor de tudo é que daqui 12 minutos, eu vou chegar lá pra acabar com ele. Agora que eu tô vendo ali na frente, tá vendo uns blocos. E sempre que esse bloco rela em algum lugar, alguma coisa estranha acontece. Olha, relou o verde e do nada virou tudo um slime. Eu não posso relar ali, senão eu vou acabar morrendo. Pula de novo. E aí, eu tô curioso pra saber o que que tem dentro daquela parede de coração. Deve ter algo muito legal lá dentro. Eu preciso passar isso daqui rápido pra conseguir descobrir o que é. Mas peraí, galera. Eu acabei de perceber uma coisa. Quando a cor bate lá na frente, todas as cores que tão aqui ativam seu poder. Olha, lá na frente tá falando que vai vir o azul. Eu preciso ficar longe desse azul. Nossa, olha só. Ele começou a sair raios dele. Olha, tá vindo verde agora. Sorte que eu não tava no verde, então eu não tomei dano nenhum. Agora tá vindo azul, eu não vou ficar em cima dele. E olha, só tem eu e mais duas pessoas. Se elas caírem pra fora, eu vou vencer. Sai daqui. Vai, eles são bons, eles tão pulando. Água agora. Vai, rela neles, água. Nossa, um já caiu. Só tem eu e mais esse outro. Vai, vai, vai. Cai pra fora, cai pra fora. Ele foi jogado pra cima. Ai, não, mas ele ainda tá vivo. Ele caiu. Mas que isso, eu dei TP pra outro lugar. Ai, eu achei que eu já tinha passado. Mas pelo visto eu vou ter que ganhar mais essa corrida aqui. Chega na frente de todo mundo. Isso me bateu e eu fiquei em último. Sai da frente, eu preciso passar. Nossa, tá vindo muita coisa. Eu nem consigo entender nada que tá acontecendo. Só tá explodindo. Sai da minha frente, sai. Nossa, tem até esses choques aqui na frente. Eu preciso desviar deles. Ai, 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 ai. Quase a bola do canhão acertou eu de novo. Ai, mas essa não. Tem uma menininha aqui na minha frente. Sai, menininha. Eu vou tentar jogar uma banana nela, galera. Joga uma banana. Ai, eu errei. A sorte que ela foi explodida. É a minha chance de passar na frente dela. Não, isso me acertou. Pula por cima. Não, me acertou de novo. Pula aqui. Eu não posso deixar isso mais me acertar. Ai, passei. Boa. Agora sim eu vou conseguir evoluir o bloco. E ai, eu voltei pro Minecraft de novo. Agora eu vou ver o que esse bloco dropa. Ei, Cadres. Você foi sozinha e me deixou aqui. Nunca mais me deixa pra trás. Desculpa, Bela. No próximo desafio eu te levo junto. Eu não sabia que eu ia entrar nele. Mas, Bela, eu passei lá. E agora eu quero descobrir o que esse bloco aqui vai me dropar. Deixa eu começar a clicar nele. Eu também tô muito curiosa pra descobrir. O que será que vai dropar? Pera. O que é isso, Bela? O que é isso? Tá saindo um laser do seu olho. E eu também ganhei uma calça de coração. Que poder será que ela vai te dar? Não sei. Deixa eu vestir ela. E olha só. Daqui a pouco eu vou ficar inteiro de coração. Mas que poder será que eu ganhei agora com essa calça, Bela? Tenta me bater. Tá, vamos ver. Se prepara, hein. E toma! Bela? Cadres, socorro! Essa calça tá roubando todos os meus corações, Cadres. Bela, eu acabei de ganhar mais cinco corações. E eu perdi cinco. Mas eu acho que é melhor eu guardar essa calça aqui pra quando o vilão aparecer. Por enquanto eu vou testar essa arma laser aqui. E como agora não tem mais nenhuma galinha, né? Vai ser em você mesmo. Não, Cadres. Não faz isso. Eu tô com pouco coração. Você vai tirar toda a minha vida. Não tem onde eu testar, Bela. Você vai ser a minha vítima. Ah, não, não. Peraí. Tem sim. Olha aquela vaca ali. Testa nela. Como é que tá aparecendo assim animal do nada sempre quando eu vou testar as coisas? É um milagre. Ah, mas agora você vai ver, Vaquinha. Você vai conhecer o poder dessa arma laser. Toma! Ela explodiu, galera. Ela explodiu. Cadres, você viu? A explosão jogou um arco e flecha pra lá. Que? Saiu da Vaquinha. A Vaquinha dropou isso? Mas por que ela ia dropar um arco e flecha normal? Eu acho que ele não é normal não, Cadres. Como assim não é normal? Deixa eu testar. Eu vou jogar ele. Que isso? Ele criou um monte de corações onde eu jogo a flecha. Agora nossa ilha vai ficar cheia de corações. É verdade. A gente pode até decorar ela. Mas, Cadres, para de brincar. Olha ali, a gente só tem mais seis minutos até o vilão aparecer. A gente precisa ficar muito mais forte. Ai não, Bela. Vamos pegar e evoluir mais ainda. O nosso bloco de coração. Tá bom, mas agora deixa que eu vou ir junto com você. Tá bom, o que será que vai ser agora? Olha, Bela, a gente entrou em mais um desafio. Que agora a gente não pode cair pra fora. O problema é que tem esses caranguejos tentando derrubar a gente. Não deixa ele relar em você. Nossa, jogou um monte de gente pra fora. Cadres, eu acho que são joaninhas do mal. Eu acho também. E elas estão ficando cada vez mais bravas. Quase que uma me acertou. E o que é esse líquido aqui? Não rela nele. Não rela nele porque ele vai também te jogar. É coisa da joaninha. Ah, não acredito nisso. Elas bateram em mim. Mas a gente conseguiu passar, Bela. E olha, a gente entrou numa segunda partida. Agora, Bela, a gente precisa ser os últimos. Somente os últimos vão conseguir vencer. E conseguir evoluir o bloco. Ai, o Cadres tá conseguindo passar esses desafios. Mas nem parte, ele não tem muito tempo. Daqui sete minutos eu vou chegar lá pra acabar com ele. Cadres, eu acho que esses lasers são tipo aquelas missões impossíveis. A gente não pode encostar neles. É verdade. Eu tô pulando por cima já. Esse laser aqui deve queimar a gente. Ai, 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 vem pra cá. Agora pula. Nossa, tá vindo um monte de laser, Bela. Tem um monte de gente já queimando. Olha quantas pessoas estão morrendo. Pula pra cá. Nossa, pulei. Agora pula pra esse outro. Nossa, Cadres, eu quase morri. Só tem a gente e mais duas pessoas, Bela. A gente precisa vencer. Pula aqui. Parece uma missão impossível. Foi queimado. Só tem a gente e mais uma pessoa. Vai, se queima, se queima. Não, ela é boa. Ela pulou por cima. Agora ela se queimou. A gente ganhou, Bela. Que Bela, agora eu quero saber o que será que esse bloco vai dropar. Com certeza vai ser algo muito mais sorte do que as últimas coisas. Deixa eu começar a clicar nele e ver o que vai aparecer. O que é isso? Apareceu aqui uma carne e um capacete. Capacete? Agora você falta o peitoral. É, mas apareceu também uma carne verde. Eu acho que isso daqui tá podre. Deve tá envenenado. Você não quer comer não pra testar? Come você, vai. Come, pode comer. Não acredito. Tô sendo só cobaia. Tá bom, Cadris. Eu vou comer essa carne então. Ai, Cadris. Eu não tô me sentindo muito bem, não. Bela, Bela. Ai, não. O que que tá acontecendo com você, Bela? Não. Ai, eu. Por que que eu fui dar isso pra ela comer? Ai, eu acho que vai ser o fim da Bela. Por quê? Por que que eu fui dar isso, Bela? Seja forte. Não vai pra luz. Não vai pra luz. Cadris, minhas últimas palavras... Não. São... Peguei você! Como assim? Você tá bem? Cadris, eu não tô passando mal. A carne não tava envenenada? Não, ao invés disso, eu ganhei super força. Deixa eu testar em você. Não, não, não. Você viu? Tá aparecendo outros móveis pra me ajudar também, ó. Ai, você safodeça. Vem cá, porquinho. Você nem deve ser tão forte assim, Bela. Você deve matar ele com os três golpes. Deve ser mais ou menos isso. Tá me desafiando? Eu duvido que você vai matar ele com um golpe. Duvido. Vamos ver, então. Desculpa, porquinho. E... Iá! Um golpe? Tá vendo? Você falou que é ser em três, mas foi em um só. Ah, mas eu ainda quero testar esse capacete aqui, Bela. Deixa eu pegar e vestir ele. Junto com as outras partes da minha armadura. Eu tô quase virando de coração inteiro. Só falta o peitoral. E, Bela, pra eu testar ele... Bate em mim de novo. Vai, bate. Tá bom, mas eu já tô avisando que eu tô super forte. Você não vai resistir, não. Eu tô com armadura de coração. É claro que eu aguento. Vai lá, bate. Tá, beleza, então. Lá vai, se prepara. Pode vir. Você não tá com nada. Bate. Ih... Iá! Ah, que isso? Você me bateu e eu não tomei dano nenhum. Ih, pera. Não acredito nisso. Eu ganhei um coração, Bela. Quando você me bateu, eu ganhei mais um coração. Ih, esse daqui é um coração de Creeper? O que será que ele faz? Não sei. Deixa eu clicar com o botão direito. Nossa, eu ganhei um coração de Creeper ali embaixo. Mas eu devo ter ganhado um poder também. Deixa eu ativar ele, então. Ué, não aconteceu nada. Socorro! Corre! O que é isso? Apareceu TNT ali. Eu acho que foi o meu poder, Bela. Quando você usa o seu poder, aparece TNT em mim. A gente pode usar isso como vilão. Verdade. Mas, Bela, se eu ganhar um coração de Creeper, talvez se você me bater mais uma vez, eu vou ganhar mais corações e fica mais forte. Bate em mim de novo, vai. Tá bom, então. Toma! Olha, eu ganhei um coração laranja agora. Ele tem um ponto de interrogação. O que será que ele faz? Ele parece misterioso. Eu acho que ele esconde algo dentro dele. Deixa eu clicar com o botão direito pra ativar ele. Boa, tô com ele ativado. E agora eu vou pegar e usar o seu poder, Bela. 3, 2, 1, ativei. Bela, o que aconteceu com você? Cadre, socorro! Eu tô presa em volta disso daqui. E se eu encostar neles, eu vou ser explodida. E o mapa também. Ai, Bela, tenta passar no shift. Esse poder é muito forte. Não encosta nele de jeito nenhum. Nenhum mesmo. Tá bom, Cadre. Eu tô com muito medo. Eu vou tentar passar bem devagar aqui. Isso. Calma. Devagar, devagar. Cuidado. Ai, quase que eu encostei em um. Ô, quem conseguiu? Você saiu. Consegui. Nossa, já pensou que isso explode? É bom a gente guardar isso pra poder usar contra o vilão. Só que, Bela, eu ainda quero ganhar mais um coração. Só mais um. Bate em mim só mais uma vez. Tá bom. Espero que dessa vez eu não seja explodida. Olha só, Bela. Agora eu ganhei um coração colorido. Nossa, Cadres. Ele deve dar um poder muito especial. Verdade. Já vou ativar ele, então. Que vou estar usando já o poder, Bela. E pra não perder tempo já, Bela, eu já vou ativar o poder. Eu vou ativar ele perto de você. Porque eu vi que o poder dele é forte. Não, Cadres. Deve ser outro poder ruim. Sai de perto. Não, Bela. Eu vou ativar aqui perto de você, sim. Ativei. Peraí. Por que apareceu aqui um peitoral e apareceu uma armadura de coração pra você? Então esse poder é pra deixar a gente mais sorte. E agora que a gente tem a armadura completa, que poder será que a gente vai ganhar? Não sei. Eu só sei que eu quero vestir todas elas. Deixa eu colocar primeiro o capacete. Agora a calça, a botinha. E por último, o peitoral. Peraí, galera. Eu entrei no Istanbul Guys. Eu acho que eu preciso passar esse desafio pra armadura começar a funcionar. Ai, que raiva. Ele me deixou aqui sozinha de novo. E tem uma pessoa aqui tentando me derrubar. Mas ela caiu pra baixo. Eu vim aqui a mão dos vilão sem coração. Pra acabar com você e não deixar você evoluir o bloco. Então volta aqui, Cadres. Ai, não. Ele é um dos vilões, galera. Eu preciso fugir dele. Eu caí aqui pra baixo também. Mas você nunca vai me pegar. Ah, caiu, seu bobão. Você caiu. Ai, eu caí também. Eu caí também. Você também caiu, Cadres. Olha só, você vai cair bem agora. Vou fazer você cair. Não vai, não. Eu sou muito bom. Ai, ai. Ah, não. Eu caí primeiro que o Cadres. Nossa, essa foi por pouco. Quase que eu sou eliminado. Ah, mas essa não tem mais uma rodada. Eu achei que só era aquela. Oi, Cadres. Eu hackei o jogo e voltei só pra acabar com você. Ai, não. Sai daqui. Sai daqui. Que bicho mais chato, viu? Que bicho implicante. Esse daqui é um mapa de Laser Dash. Além da gente ter que desviar dos lasers, a gente precisa pular por cima pra não ser jogado. Cadres, eu vou fazer com você morrer agora. Vem cá. Não vai nada. Eu vou desviar de você. Vem aqui. Sai. Que bicho mais chato, viu? Parece até uma buga. Que não sai de perto de mim. Para com isso. Ele tem até garras. Eu acho que ele tá tentando me unhar. Olha, eu vou hackear o jogo e você vai morrer já já. Não vou não. Não vou não. Você que vai. Você nem consegue hackear o Istanbul Guys. Sai de perto de mim. Sai daqui. Olha. Ele foi eliminado e eu ganhei. E olha, eu voltei pro Minecraft. E agora eu devo ter ganhado o poder dos corações. Cadres, você disse que não ia me deixar aqui sozinha, mas me deixou de novo. Quem que é esse bicho aqui? Quem que é esse bicho? Eu vou sair de perto. Volta aqui. Pera. Bela? É você? Sou eu. Você não percebeu que você tá meio diferente, não? Eu acho que você vestiu a armadura também e aí virou só coração, igual eu. Verdade. Você tá todo cheio de corações. Mas peraí. Então você também deve ter ganhado poderes. Que poder será que você ganhou, hein? Não sei, mas eu acho que eu já sei o que testar. Não, nem vem. Nem vem, não. Vem cá, Cadres. Toma. Ai. Ai, que isso? Eu tô tomando veneno. E pra piorar, minha tela tá ficando meio tonta, Bela. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Cadres, você tá bem? Você tá morrendo? Eu não sei. Por que você tá girando, Bela? Galera, eu acho que eu fiz alguma coisa com o Cadres. Eu não devia ter batido nele. Agora ele vai morrer. Não, Cadres. Eu preciso de você pra derrotar o vilão, pra evoluir os níveis. Ah, já passou. Ai, não acredito que eu fiquei preocupada à toa. Mas, Bela, eu também devo ter um poder e que eu vou testar ele em você. Você testou em mim. Agora é a minha vingança. Ai, agora eu tô com medo, Cadres. E se eu morrer? Mas e se você não morrer? Toma, Bela. Apareceu o Bedrock e você tá presa. Cadres, eu não tô conseguindo sair daqui. Me ajuda. Ai, não, galera. Eu não tenho nem picareta pra quebrar isso. Eu acho que a única picareta que quebra Bedrock é a picareta de coração. Cadres, dá um jeito de me tirar daqui. Eu não quero ficar presa. Pera aí, Bela. Eu acho que eu tive uma ideia pra gente entrar no Stumble Guys que eu consegui a picareta. Deixa eu vir aqui no coração e começar a clicar nele. Na verdade, Bela, eu acho que você pode me ajudar no Stumble Guys dessa vez. Eu vou colocar um coração aqui do lado e clica nele pra gente entrar junto. Tá bom. Bom, entramos, Bela. E a gente precisa vencer isso, senão você vai ficar presa lá pra sempre. E a gente nunca vai conseguir a picareta pra conseguir descobrir o que tem naquelas duas coisas. Ai, é bom a gente vencer mesmo, senão você vai ver. E, Bela, agora você pode me ajudar. Agora aquele vilão não tá mais aqui. E a gente precisa chegar na linha de chegada. Só dizia dessas bolas aqui de neve que elas tentam derrubar a gente. Cadres, eu acho que esse mapa aqui é muito difícil. Eu tô deslizando e eu também tô congelando. É, aqui tá muito frio. É que tá perto do Natal aí. Neva nesse mapa. Só que eu tô dizendo de tudo. Até desses choques aqui. Eu tô passando muito rápido, Bela. Ai, o Cadres tá conseguindo os melhores itens. Mas não importa, ele ainda não conseguiu mais sorte. E daqui a um minuto e meio eu vou chegar lá e vou destruir ele com meu poder. Tem umas coisas que estão tentando me derrubar também. E essas pessoas, elas estão olhando pra mim. Ai, Cadres, eu tô desviando aqui, mas eu acho que eu vou cair. Cuidado, Bela, eu acho que essas pessoas aí são mandadas pelo vilão. Mas ainda bem que eu tô na frente de todas elas e eu já passei. Agora passa você, Bela, eu confio. Eu vou tentar passar aqui, mas tudo parece que tá esbarrando em mim. Tem muitos obstáculos. Vou passar por esse aqui. Nossa, eu fui acertada, mas tudo bem. Cheguei! E olha, Bela, a gente entrou em mais um desafio. E agora a gente precisa passar dele pra conseguir evoluir o coração. Dizia desses carros. Ai, ai, eu já perdi uma vida, Bela. Eu perdi outra agora. Eu só tenho mais três vidas. Eu também só tenho mais três vidas, Cadres. Mas ainda bem que eu já tô de carro, porque isso aqui parece muito com uma pista. Ai, 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 ai. Eu tô conseguindo desviar de tudo. Só que tem um carinha aqui de ladrão e ele tá batendo em todo mundo. Eu acho que ele foi mandado pelo vilão, Bela. Não fica perto dele. Olha pra ele, Cadres. Eu acho que ele quer a gente. Ai, Bela. Agora o vilão tá mandando até galinha aqui. A gente não pode bater nelas. Ai. Ai, elas me acertaram. Ela me jogou pra cima, ela me deu uma picada. Eu acho que essas galinhas tão no mal. Olha o jeito que elas tão correndo. Eu também acho, Bela. Eu não vou ficar perto delas. Eu vou só desviar aqui dos carros. Ai, mas esses carros tão vindo cada vez mais rápido. Ai, agora ele tá mandando até bomba. Cadres, desvia deles. Eu já perdi muita vida, Bela. Eu só tô com mais uma. Ai, Bela, tão mandando até tubarão aqui. Ai, desvia. Eu tenho medo de tubarão. Eu não gosto de tubarão, não. Mandaram até os caranguejos. Eles tão fazendo de tudo pra gente não evoluir, Cadres. Mas eu vou evoluir, eu vou vencer. Só tem eu e mais uma pessoa, Bela. Eu preciso ganhar, eu preciso ganhar. Senão aquele vilão vai derrotar a gente. Ai, eu não sei não. Esse cara é bom. Ganhei, Bela, ganhei. Aê, Cadres. Agora a gente pode finalmente evoluir o bloco. Boa, Bela. A gente conseguiu. E agora se eu clicar aqui, eu vou ganhar a picareta de coração. Uhul, Cadres. Agora eu posso finalmente sair desse negócio aqui, dessa prisão. É, isso se a picareta funcionar pra quebrar bedrock, né? Eu nunca testei isso antes. O quê? Então eu posso ficar presa aqui pra sempre? É, se ela não funcionar, sim. Mas eu confio. Ela vai funcionar, sim. Eu espero. Lá vai, Bela. Três, dois, um e... Por favor, picareta, quebre. Quebrou! Aê, eu tô livre. Só que, Bela, agora a gente só tem um minuto até o vilão aparecer. Vamos usar essa picareta pra conseguir quebrar isso daqui e ver o que que tem aqui dentro. Pera, tem umas mesas de encantamento aqui. Mas eu não tenho lápis lazuli, Bela. Eu acho que isso daqui não vai funcionar. Mas, Cadres, você não acha que essas mesas de encantamento são diferentes? Senão elas não estariam aqui dentro. Ah, é verdade. Deixa eu tentar clicar com o botão direito nela. Bela, eu ganhei encantamento só de clicar. Olha só, a sua espada deve ter ficado muito mais poderosa. Sim, ela ganhou o Kinokeback. Isso daqui deve jogar muito pra luz. Não, eu voei. Beleza, mas eu também quero encantar as ferramentas que eu tinha conseguido. Então, eu vou clicar aqui. Eu vou encantar várias vezes pra ter muitos encantamentos. Pera, se você vai fazer isso, eu também vou. Eu quero conseguir um milhão de encantamentos. Não, eu vou conseguir mais. Não, não, não. Pega tudo, pega tudo. Só tem mais um. Todas as mesas de encantamento acabou. Mas eu devo ter ganhado muito poder. Nossa, eu tenho um milhão de encantamentos aqui, Bela, em todos os meus itens. Eu quero também ver os meus. Deixa eu ver. Nossa, essa espada é muito poderosa. E olha só o meu arco também. Só que, Bela, a gente só tem mais 10 segundos. É melhor a gente abrir aquele lugar pra ver o que tem lá dentro. Deve ser um poder muito forte. E é melhor a gente correr. Deixa eu vir aqui com a minha picareta. E agora? Tá quebrando essa porta. Ué, não tem nada atrás da porta. Deve ter algo escondido ali dentro. Quebra. Pera aí, por que eu tô vendo um negócio preto ali atrás? Eu acho que é algum item poderoso, Bela. Deixa eu quebrar pra conseguir. Ah, pera. Esse daqui é o vilão. Ai, que medo. Não, Bela, por que você se jogou? Ai, não. A Bela se jogou de medo. E ela me deixou aqui sozinho contra esse bicho. Cadres, eu vou acabar com você. E te deixar sem coração igual a mim. Ah, mas não vai mesmo. Toma. Eu derrubei ele, galera. Ah, isso daqui foi muito fácil. Ai, ele voa também. Você acha que eu sou tão fraco assim? Agora você vai ver. Toma. Que isso? Ele tem poderes também, galera. Ai, 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 ai. Eu preciso usar outro poder. Essa minha espada não tá sendo suficiente. Gente, eu vou tentar usar o arco. Toma essa. Não, não. Mesmo assim, mesmo assim não tá adiantando. A minha única chance vai ser usar o poder dos cristais. Ele é o mais forte de todos. 3, 2, 1. Cristais. Ativar. Olha, funcionou. Ah, não. Você conseguiu esse poder. Ele é o mais forte de todos. Não. Olha, ele morreu. E agora eu vou conseguir viver nessa ilha em paz. É, apesar que eu vou viver em paz até demais. Eu tô aqui sozinho. Isso é tão solitário. Eu fiz uma prisão pro meu amigo não conseguir resgatar o cachorro dele. E enchi de armadilhas pra ficar impossível dele entrar lá. Eu escondi o cachorro do Atos dentro de um buraco. Só que agora eu peguei e fiz várias armadilhas. E no final dessas armadilhas está o cachorro do Atos. E eu fiz tudo isso pra ficar muito difícil dele tá conseguindo resgatar aquele cachorro. E eu tô torcendo muito pra que ele não consiga passar nessas armadilhas. Eu coloquei várias trepes, várias coisas que ele vai ter que pensar muito pra conseguir chegar lá. E eu acho que ele não vai conseguir. Mas começando aqui, ó. Já tem uma entrada proibida aqui. Eu espero que ele pare nessa placa. Mas eu duvido muito que ele vá parar aqui. Mas eu coloquei mesmo assim. Mas depois que ele passar por essa placa aqui, sem medo nenhum, ele vai ver 3 portas. E dessas 3 portas aqui, 2 vão dar certo e 1 vai dar errado. E a que vai dar errado é essa daqui. Eu vou mostrar pra vocês. Vou entrar aqui dentro. E aqui dentro tem um botão que abre essa porta de cá. Só que essa porta aqui, a gente não consegue chegar nela pra tá chegando no próximo nível. Então ele vai ter que voltar aqui pra trás e entrar nessas outras portas. E se ele entrar tanto nessa daqui quanto nessa de cá, ele vai chegar no mesmo lugar. Só que se ele escolher essa porta aqui e ele for muito rápido tentando entrar, ele vai cair ali embaixo. Porque ali embaixo tem lava. Olha ali, tem lava ali embaixo. Então se ele cair ali embaixo, é o fim dele. Mas tem outra porta aqui que tipo, não tem como ele passar. Então essa porta aqui tá meio que só pra ele ver o próximo lado. Não vai ter como ele tá ultrapassando. Mas o jeito pra ele passar isso daqui é totalmente diferente. Ele vai ter que subir aqui em cima, abrir esse alçapão. Aí ele abaixa, passa pra esse canto de cá. E aí sim ele aperta o botão. Aí ele consegue passar pra próxima fase. E vocês devem tá pensando por que que eu peguei e fiz um jeito de tá passando aqui de um lado pro outro. E basicamente é porque eu também preciso passar. Senão eu ia fazer um blocão de obsidian e simplesmente deixar o cachorro dentro. Mas então tá, ele vai chegar nesse próximo nível e provavelmente ele não vai entender nada. Porque tem um rio aqui de lava. Só que se ele começar a reparar em alguns detalhes, ele vai ver que tem um lugar aqui que tá aberto. E a gente consegue passar por esse canto. Esse daqui eu acho que é o mais fácil pra ele tá conseguindo passar. Porque é só ele olhar pro canto e ver que tem um espacinho aqui. Aí ele pega, atravessa esse espaço e chega nessa parte que, sério, na minha opinião, é o mais difícil. Esse daqui é um labirinto que tem aqui. Só que ele não é um labirinto comum. Se ele quiser, ele pode, tipo, tá vindo aqui. Ele vai chegar aqui no final. E no final não vai dar em nada. Olha isso. Ele consegue ver o cachorro dele ali no fundo. Mas ele não consegue tá chegando ali, ó. Todas essas saídas, elas estão fechadas. Ele não vai conseguir chegar ali de nenhum jeito normal. Porque o único jeito que ele vai conseguir fazer pra chegar é vindo nesse canto de cá e subindo aqui. Só que eu tenho quase certeza que ele não vai esperar isso. Ele vai tentar sempre tá achando uma saída. Ele olha aqui, não tem saída. Olha pra cá, não vai ter saída. Ele vai indo até o final. E o jeito certo seria ele vir aqui e aí ele consegue vir por cima. Muito mais fácil. Só que é muito difícil dele pensar que ali vai ter um lugar pra ele subir. Aí depois que ele subiu, ele consegue chegar aqui e o cachorro vai tá aqui. Só que tomara que ele não consiga passar por tudo isso. E pra eu fazer o teste, eu falei pra um amigo meu pra ele tentar passar aqui todas essas armadilhas. E a qualquer momento ele pode tá chegando aqui pra fazer esse teste. Então eu vou ficar aqui esperando porque eu não preciso ficar lá vendo a hora que ele chegar. Basicamente eu fiz um circuito que sempre que alguém descer aquela água, vai ativar lá e aqui vai começar a ficar piscando. Então eu não preciso tá do outro lado pra saber que tem alguém tentando invadir aqui. E uma última coisa que eu não mostrei pra vocês é que aqui em cima eu vou conseguir acompanhar esse meu amigo. E também talvez, né, se eu tiver online na mesma hora que o Atos tentar invadir aqui. Eu vou conseguir ver aqui por cima tudo que ele tá fazendo. E se eu for um pouquinho mais pra cá, eu consigo também, ó. A cada etapa tem um vidrozinho e eu consigo tá vigiando tudo. Mas então agora eu vou esperar que até o meu amigo chegar e vou ficar de olho nessas lâmpadas. Pra quando ela piscar, eu ficar preparado pra subir ali em cima e ver como que ele vai agir. E depois de um longo tempo, ele chegou. Ele chegou, ele chegou. Vamos subir ali em cima, porque daí a gente consegue tá enxergando tudo que ele tá fazendo aqui de cima, olha. Aqui, na verdade, aqui é o labirinto. Eu tenho que ir um pouco mais pra frente. Ó, entrada proibida. Provavelmente deve ser aqui, ele não é proibir essa entrada se eu não... Tá. Ó, eu tô vendo que tem um rio de lava ali. O que tem aqui? Ei! Ó, beleza, tem a lava ali embaixo, mano. E aqui é uma... Ó, eu já tô vendo o nick dele. Eu vou ficar aqui no shift pra ele não ver que eu tô aqui em cima, ó. Tá dando pra ver o nick dele ali. E daqui eu consigo ver quando ele sair da porta e ver o riozão de lava. Eu escutei uma porta. Tá. Eu acho que ele não conseguiu ainda desvendar esse mistério, digamos assim, da primeira porta. E... Esse aqui também. Tá, aqui eu acho que dá pra abrir isso aqui, né? Isso, beleza. Ó, ele tá aqui embaixo já. Ele conseguiu passar. Ó, tem uma piscina de lava aqui, mano. Ó, tem aquele lugar ali, mas eu aposto que é aqui da eletrolagem, mano. Não dá pra fazer esse pulo. Eu tenho quase certeza. Ó, tem vidro aqui no teto. Por que que tem vidro aqui no teto? Deixa eu me esconder, porque senão ele vai conseguir me ver. Eu tô até no shift pra ele não ver meu nick. Com certeza deve ter alguma coisa pra apertar aqui embaixo. E ele tá tentando me trollar, ó. Mano, não tem nada ali embaixo. Tem uma passagem aqui, véi. Ele achou a passagem? Tá, ele achou a passagem. Ele foi lá. Ele foi lá pro labirinto já. Tem vidro aqui no teto também. Eu ouvi um barulho aqui, mano. Mano, eu ouvi um barulho. Será que ele me ouviu? Tem um barulho de luneta. Tá. Eu não vou pegar essa luneta não, velho. Cara, é um labirinto, velho. Tem como ver, ó. Dá pra ver. Vamos ver. Tá, ele tá tentando passar aqui. Lugar aqui, nada a ver. Beleza. Ixi, caraca. Quase caí na lava aqui, mano. Ele achou o lugar ali que era uma trepa. Ele não caiu, que droga. Eita. Peraí, 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 peraí. Tem uma coisa. Ah, o cachorro aqui, mano. O cachorro do Atos. Ele achou o cachorro. Peraí, peraí, peraí. Tem que ter um jeito. Ó, esse aqui provavelmente não tá aqui à toa. Deve ter como subir isso aqui. Calma, calma. Tá, ele tá tentando subir na trapdoor. Nem serve pra isso. Ele tá tentando. Alguma dessas deve dar... Acho que não, né? Todas estão em cima. Eu tenho que me esconder. Eu não quero que ele me veja aqui. Ó, aqui de novo. Ele tá testando trapdoor por trapdoor. Eu tô tão perto, velho. Será que não tem nenhuma passage... Ah, tem uma passagem ali, ó. Tem uma passagem. Tem uma passagem ali. E como sua última esperança, ele pensou que podia ter algo escondido no rio de lava. Provavelmente essa passagem ali é depois daquele rio de lava que tem lá. Vamos voltar lá? Eu vou tentar fazer aquele pulo. Cadê? Como é que eu volto? Aqui, ó. Tá passando por baixo de mim. Eu vou tentar fazer aquele pulo porque provavelmente ele vai levar naquela passagem ali. Ele tá achando que é o pulo da lava que eu acabei de colocar lá. Tá, deixa eu ver. Tá, ó. Daqui não dá pra ver. Peraí. Vem aqui na frente. Pode ser que tem alguma coisa. Será que... Não dá pra voltar, velho? Caraca. Hum... Mano, tem que ter alguma coisa aqui embaixo. Não tem? Ele tá tentando de novo clicar. Eu não deixei nada ali embaixo. Foi só pra disfarçar mesmo. Cara, eu acho que não dá pra fazer esse pulo aqui, velho. Eu não vou me arriscar. Vamos tentar achar alguma coisa. Hum... Mano, será que tem algum bloco dropado aqui pra ver se eu consigo usar? Ou sei lá, pode ser que tem... Hum... O que ele tá procurando aqui? Ele tá procurando alguma coisa aqui embaixo. Cara, deve ter algum botão em algum lugar. Ou alavanca, sei lá. Que vai ativar alguma coisa lá, velho. Não é possível. O cara não vai ter feito um negócio que é impossível de chegar, velho. Ele não descobriu o lugarzinho ali. Mano, aquilo ali deve ter passado despercebido por ele. Porque é só um bloco. Tá, eu acho que... Vamos tentar aquele pulo lá, mano. Ele vai voltar. Deixa eu vir lá pra ver se ele vai conseguir. Porque eu acho que esse pulo aqui é impossível. Eu coloquei o bloco só pra distrair. Mesmo se ele conseguir, aquele bloco ali não leva em lugar nenhum. Eu tô com medo, velho. Eu vou jogar na lava, velho. Beleza, ó. Vamos tentar esse pulo aqui. Eu acho que ele é impossível. Mas vamos tentar. Ele não vai conseguir esse pulo aqui. Ai, não, mano. Ele... Tá, tá. Ele conseguiu chegar ali, velho. Mas esse pulo não vai adiantar nada. Não vai chegar em lugar nenhum. Para de queimar, para de queimar. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ai, pega mais soco. Caraca, velho. Não para de pegar fogo. Beleza, beleza. Ele conseguiu, tá. Mano, mas agora vai ser impossível chegar ali, mano. Caraca, tá. Vamos esperar recuperar aqui um pouco a vida. Com certeza é ali, velho. Com certeza. Ele tá tentando chegar ali. Ali não tem nada. Só tem uma parede que eu coloquei para desfarçar. E ele tá tentando ir ali. Vai, vida. Recupera, recupera a vida. Mano, eu tô vendo que tem um buraco ali embaixo, mano. Certeza que é uma escada levando direto para lá. Tem um buraquinho que eu fiz. O buraco só tem uma visite embaixo. Eu tô com medo, mano. Eu vou acabar morrendo. Tá, vai. Ai, quase. Eu não consigo ver. Ah, não. O quê? Não tem nada. Ele descobriu que não tinha nada. Mano, como é que vai para chegar lá? Mano, ele vai estar praticamente preso. Ele vai tentar voltar. Eu escondi um baú no meio dessa ilha. E esse baú tá cheio de minérios. E desafiei meus amigos para ver se alguém encontrava. Será que eles conseguiram encontrar? Não, sai, outro, sai. Mano, esse vídeo tá muito engraçado. Mas bom, para eu estar começando a fazer isso, a primeira coisa que eu tinha que fazer é estar escondendo o baú. E bom, para a gente estar escondendo esse baú, eu pensei em vários lugares. A gente podia esconder, tipo, embaixo de uma árvore. Podia esconder até mesmo nessa vila aqui dentro. Dentro de uma casa ou até embaixo da casa. Mas eu pensei, qual lugar melhor para a gente esconder se não for, tipo, no meio do nada? Digamos, eu coloque o baú aqui embaixo. Aí, como que a pessoa vai adivinhar que tem um baú aqui? Vai estar tudo fechado e daqui a pouco vai até crescer grama. Então, vai ficar muito difícil da pessoa estar encontrando esse baú. Mas então tá, para também não ficar muito difícil, eu vou abranger uma área aqui grande, mas não, tipo, infinito. Eu não posso colocar no mundo inteiro, senão vai ficar, tipo, impossível da pessoa estar achando. Então, eu vou demarcar como se fosse desse riozinho aqui, ó. Vai tudo aqui, toda essa ilha, até nesse canto de cá. Então, mano, vai abranger ainda muita coisa e vai ser muito complicado para eles estarem achando. E depois disso, eu fui em busca de um lugar para colocar o baú. E depois de muito tempo, eu encontrei o lugar muito bom. Vou colocar um primeiro baú aqui dentro e vocês vão entender o porquê do primeiro baú daqui a pouco. E eu vou deixar ele aberto, porque se eu fechar aqui, eu que não vou encontrar o baú. Eu vou estar pegando e colocando outro, deixa eu ver, aqui nesse canto também. Vou colocar mais um para cá e no total, eu vou estar colocando cinco baús espalhados. E não, não vai ser, tipo, um pouco de minério em cada um. Todos os minérios só vão estar em um lugar. Nos outros baús, eu vou estar pegando e colocando algumas coisas para estar ajudando e algumas para estar atrapalhando quem estiver procurando. Mas beleza, coloquei aqui o último baú e agora está todos muito espalhados. Tem um aqui, outro para esse canto, outros dois para cá e tem outro para lá. Então, está muito bem escondido. E agora, chegou a parte da gente estar colocando minério. Qual será que eu coloco o baú? Deixa eu estar dando uma olhada, eu acho que vou colocar nesse de cá. Ó, nesse daqui, eu acho que ele é o mais escondido. Então, eu vou estar colocando nesse baúzinho aqui. E eu peguei e minerei esses blocos aqui antes desse vídeo estar começando. E agora, eu vou estar colocando tudo dentro desse baú. Olha o tanto de item que é. Um bloco de netherite, dois blocos de diamante, um pack de diamante e quatro barras de netherite. É muita coisa. Eu vou até colocar separado para, tipo, mostrar que é muita coisa mesmo. Olha isso. Meu Deus, velho. Olha isso daqui. Vai falar que você não queria ganhar esse tanto de minérios. Agora, eu vou pegar e fechar aqui. E eu vou até fechar um pouquinho mais, tipo, uns blocos mais para cá. Para ele não vir aqui, tipo, na quina. Aí, tipo, a quina agora vai ser, tipo, aqui. E onde a gente escondeu o baú vai estar, tipo, em um lugar meio que plano. Mas, depois disso, eu renomeei alguns papéis. Porque nesses papéis teriam algumas dicas e algumas coisas para atrapalhar. E agora, era só espalhar por todos os baús. Mas, então, vamos colocar o primeiro. E olha, esse baú aqui é o mais perto. Porque, tipo, ele está quase do lado. O outro está aqui, bem pertinho. E nesse daqui, eu vou colocar algo para estar enganando a pessoa. Eu tenho vários papéis aqui. E eu vou colocar, assim, está frio. Que significa que a pessoa está longe do objetivo dela. E, na verdade, tipo, ela está do lado de onde está todos os minérios. E agora, eu tampo aqui. E daqui a pouco já cresce a grama. E a pessoa não vai estar imaginando que tem algo ali. E depois disso, eu escondi todos os baús com as dicas e as dicas falsas. E chamei os meus amigos para tentarem achar o baú secreto. Eu chamei essas pessoas aqui para elas estarem tentando achar o baú que eu escondi. Vocês acham que vocês vão conseguir, hein? Não! Não? Nossa! Olha, então, eu vou explicar um negócio para vocês. E depois eu vou falar um jeito, tipo, muito fácil de vocês ganhar diamante. Mas tá, o que eu tenho que falar para vocês é que esses baús, porque tem mais de um. E eu já vou explicar o porquê tem mais de um. Mas esses baús estão todos nessa ilha aqui. Vocês estão vendo que, tipo, tem um riozinho ali do lado. E meio que isso daqui é uma ilha. Então tá, tipo, só nessa ilha aqui que vai estar os baús. E eu falei os baús porque um baú tá cheio de minério. E os minérios que estão lá dentro é, tipo, muito apelão. Tem netherite, tem muito diamante. Tem mais de um pack de diamante. Aí que eu vou ganhar. Mas, então, nos outros baús vai ter, tipo, alguns baús vão ter dicas. E alguns baús vão ter, tipo, coisas para atrapalhar vocês. Então, tipo, vai ter... Ah, mais para a direita, um exemplo. Aí, tipo, na direita não vai ter literalmente nada. Mas ele tá mais para a direita. E o outro pode estar, tipo, mais para a esquerda. E realmente tá na esquerda. Então, tipo, você vai ter que checar um por um. E o jeito que eu falei para vocês que vocês conseguem ganhar diamante muito fácil. É que se vocês quiserem desistir, eu dou cinco diamantes para cada um. Então, vocês querem desistir já? Quer desistir? Nós dois temos que decidir ou o quê? Se você quiser abandonar e a Muffin não quiser, você pode abandonar. Eu te dou cinco diamantes e a Muffin continua. Tá bom, então eu quero desistir. Quer desistir? Então tá bom. Ai, pronto. Não, 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 tô zoando, tô zoando, tô zoando. Ó, pegou um diamante e desistiu, hein? Pegou um diamante. Eu peguei, eu peguei. Oi, não, não, não. Não, não, não. Você não pegou, velho. Eu achei que você tinha pegado. Não, não peguei, não peguei, não peguei. Quase que você desistiu. Aí eu ia ficar, tipo, com muito mais chance daqueles minérios ficarem para mim. Mas eu quero netherite, mano. Eu quero netherite. Eu preciso pôr eles nos filamentos. Nossa. E, ó, eu vou falar. Tem um bloco de netherite lá e mais um pouquinho, hein? Pega aí, mano. Pega. Não, não, não. Pega. Esses diamantes aqui eu vou renomear eles de diamante da desistência. Mas beleza, então. Se vocês quiserem, já pode começar a procurar. É? Então bora. Eu vou ganhar. Eu que vou ganhar. E beleza, galera. Eles já começaram a procurar aqui, olha isso. E eu tô em uma cal separada. De pouquinho em pouquinho eu vou começar a entrar na cal deles para ver como que eles estão. E olha, o Uds já tá aqui começando a cavar um buracão. Mano, ele vai deixar uma cratera nesse mapa aqui porque ele tá, tipo, do nada se ele quebra um monte de bloco. Mano, eu que vou ganhar esse aqui, velho. Ó, eu já tenho uma ideia que eu acho que ele, nesses lugares aqui, ó, onde tem... Ah, não. Se bem que aqui foi onde a gente, tipo, a gente... Coisa mais... Será que embaixo de flores, por exemplo? Acho que ele vai ter tentado enganar a gente. Tá, mano. Eu já vou deixar isso aqui tudo desburacado, velho. Vamos ver a Muffin como que tá. Ó, a Muffin, ela tá aqui. Ela tá mais observando do que quebrando, né? Mas vamos ver qual tática que vai dar certo. Ó, agora ela começou a quebrar. Mano, eles tão fazendo cratera aqui no chão. Esse mapa aqui vai ficar horrível. Onde é que eu esconderia se fosse o Cadres? Ó, tem aqui uma cama. Esta cama não tava aqui, não. Será que... Ué, será que por aqui tem? Peraí. Hum... E olha os dois. Os dois tão indo tudo pro mesmo lugar. Ah, e aqui eu acho que tem um baú. Eu acho que tem um baú aqui pra algum desses cantos, se eu não me engano. Vamos ver se alguém aqui vai tá encontrando. Porque, se eu não me engano, tem um baú aqui. Vamos ver a Muffin. Tá, ela não encontrou. E olha, galera, eu tava revendo aqui. E se eu não me engano, era mais ou menos aqui que tava o baú. Como tá muito difícil pra eles estarem encontrando, eu vou pegar e falar que eu tô perto de um baú. Vou mandar aqui no chat, então. Tô perto de um baú. Vamos ver o que que vai acontecer se eles vão vir aqui pra ver se tem um baú aqui. E se eu não me engano, nesse baú, eu peguei e coloquei uma informação que é mentira. Ó, a Muffin já tá vindo pra cá. O Cadro está perto de um baú, onde é que ele tá? Aqui. Ah, pera, eu tive a cavar aí. Tiveste aí? Coloquei aqui que eu tô praticamente em cima. E agora eu acho que eles vão vir pra cá pra ver se eles encontram um baú, pelo menos. Ó, a Muffin já tá vindo pra cá também pra ver se ela encontra. Será que ela vai conseguir encontrar? Ó, tá cavando aqui tudo. Ah, ela encontrou. Aqui! Achei, 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 achei. Tá quente. Tá quente? Como assim tá quente? Muffin... Será que você vai achar? Pra onde você acha que tá, hein? Mãe, ali diz que tá quente. Tá quente, pode ser mentira, como pode ser verdadeira. Então, né? Não sei. Olha, Muffin, como eu sou muito legal, eu vou te dar uma dica muito boa. É mentira. O quê? É mentira. Aproveita. Eu não falei pro Udzu essa dica, então aproveita. É mentira? Udzu. Oi. Que susto. Tá encontrando alguma coisa aí já? Não encontrei nada ainda. Tá, Udzu, ó, eu dei uma dica pra Muffin e eu vou dar uma dica pra você também. Só que, tipo, pra você, você é diferente. Faz uma pergunta que eu vou responder. Você só não pode falar, tipo, ah, fala coordenada ou fala mais ou menos onde tá. Mas qualquer outra pergunta eu vou responder. Tudo bem. Tá embaixo de alguma construção? Não. Ah, então eu tô procurando aqui a tua. Olha, eu dei duas dicas pra Muffin, então eu vou dar duas dicas pra você também. Não tá embaixo de uma construção, mas tá um pouco perto de uma construção. Será que você vai encontrar? Pra onde você acha que tá, hein? Você acha que tá pra ir? Não posso ter. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Você não quer desistir, ó? Cinco diamantes, cinco diamantes. Não, não quero desistir, não. Só não, não sai. Não quero desistir, não. Fica parado aí rapidinho. É que eu vou fazer um negócio. Não, não. Pega, 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 pega. Não quero, não quero. Tipo, tá próxima de uma construção natural ou feita por alguém? Tá, ó. Eu acho que deveria. Ó, eu não vou responder agora, mas dependendo do jeito que for, se vocês não conseguirem achar nada, eu vou responder pra você, daí eu dou mais uma dica pra Muffin, beleza? Você poderia fazer o seguinte, uma negociação aqui. Qual? Eu fiz uma pergunta, e aí... Nossa, isso vai ficar muito confuso. Mas eu fiz uma pergunta, e aí você pede pra Muffin fazer outra pergunta. Você dá a minha resposta pra ela e a resposta dela pra mim. E se ela perguntar, tipo, tá nessa ilha, aí eu falo sim, aí se eu falo sim pra você, é isso? É. Nossa, eu gostei da ideia. Porque ela pode fazer uma pergunta bem objetiva, então pode ser que você tem uma resposta que não seria de sim ou não. Faz a tua pergunta. Era essa, se... Ah, tá, de sorte. Tá, é... Então tá, daqui a pouco eu volto pra te responder a resposta que era pra ser pra ela. Ok. Ô, Muffin, olha, eu fiz um acordo ali com o Udzu. Não, 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 não. Eu fiz um acordo com ele. Vai ser bom pra você, mas, tipo, você tem direito a uma pergunta. E o que vocês decidiram, mano? Conta aí. O que é, o que é? Então, cada um tem direito a uma pergunta. Ele fez uma pergunta, eu respondi, agora você tem direito a uma pergunta, e eu vou responder. Tá, peraí. A pergunta dele foi se tava debaixo de alguma estrutura natural ou alguma estrutura, tipo, que a gente fez. Aí eu respondi. E a sua pergunta é? Você tá debaixo de uma casa. Sim. Eu sabia. Ok, Udzu, a sua resposta é sim. Ah, eu sabia que ia ser descozido assim ou não, velho. Mas você explicou pra ela depois a situação? Não. Beleza, galera. Eu saí ali da cal dos dois agora, e eu tô sozinho só pra ver o que que eles tão fazendo, porque eles tão destruindo essa vila aqui inteira. Mano, se eu falasse que tava no meio da construção, capaz deles destruir as casinhas até. Mas eu tô vendo que tá muito difícil mesmo com essas dicas, e eles só conseguiram encontrar um baú que dá dica. Então, eu vou pegar, vim aqui, ó. Deixa eu ver, eu vou vim pra cá, e eu vou falar. Eu tô perto dos minérios. Beleza, escrevi ali, mandei, dica suprema. E olha isso, a Muffin já tá voando aqui em cima. Mano, é assim, ele disse que tava debaixo de uma casa, mas mano, eu tenho que saber pensar, eu tenho que saber pensar. Se tava perto da casa, deve tá mais pra aqui, pra este lado. Mas, velho, o Udzu chegou muito perto. É mais ou menos aqui, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu coloquei aqui, ó. Eu tô exatamente em cima. E olha isso, o Creeper tá indo atrás do Udzu, velho. Mano, o Udzu tá muito... Ah, ele achou, não era onde eu tava, não. Alguém roubou alguma coisa, gente. Fui eu. Tu roubou? Véi, que isso? Eu mal vi que é meu. Um roubou? A Muffin roubou? Não, 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 eu achei, é meu. Eu perguntei. É debaixo de uma casa, ele disse que sim. Então, Muffin. Então, ele enganou, mano. Então, Muffin, tem um negócio sobre isso que eu combinei com o Udzu. Tá muito. Então, a gente combinou que ele ia me fazer uma pergunta, e eu ia responder, tipo, a resposta da pergunta dele, eu ia responder pra você. E a resposta da sua pergunta, eu ia responder pra ele. Mas, a minha pergunta foi se eu tava perto de uma construção... Peraí. Que que eu perguntei mesmo? Pra mim, você perguntou se eu tava perto de uma construção natural. Não foi isso? Ah, sim, 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 era isso. É, então... Não, é, eu perguntei ou uma construção natural ou de alguém. E você respondeu sim. Vambora. Vai, vai, vai. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não, vai ficar aí agora. Vai ficar aí. Morrer é pouco pra o que você precisa, meu parceiro. Fica aí agora. Não, você não ajuda a gente evoluir no mapa. Você tem esse capuz horroroso aí na sua cabeça, você vai ficar prendo aí, tá? É, tá um calor do caramba e você tá de blusa de frio. Olha como você é bobo. Você tá me prendendo porque eu tô com blusa de frio? Claro, isso também ajuda a gente aqui, cara. A gente fazendo um monte de coisa no mapa, pegando um monte de diamante e evoluindo. E você aí, ó, fica só no bem-bão, não fazendo nada. Ô, Vitor, tá com picareta aí, cara? Tá aqui, mano, tá na mão. Vamos pegar aquelas obsidinhas ali pra prender esse cara aí, Vitor. Pra prender legal, quero ver isso aí. Você vai fechar a janela? Será que você gosta da janelinha, cara? Claro. Ah, não, ele vai fechar até a janela. Eu tenho que dar um jeito de escapar daqui. Pera, tem um bão aqui. Ah, mas tem um diamante e dois gravetos. O que eu vou fazer com isso daqui? Não consigo fazer nada. No máximo que eu vou conseguir fazer é um mapa. Só que nem adianta eu fazer um mapa. Não tem terra nenhuma aqui pra eu tá escapando. Peraí. O que que é isso daqui? Se eu colocar o graveto do lado do diamante, eu consigo fazer essa ferramenta. Eu vou fazer ela. É melhor que uma pá. Deixa eu ver se ela faz alguma coisa. Peraí. Ela quebra? Ela quebra os bloquinhos pequenininhos. Ah, mas não vai adiantar de nada isso daqui. O que que adianta? Vou ficar um século pra quebrar um bloco inteiro. Isso se essa ferramenta não quebrar. Porque ela tem durabilidade também. Então, é muito capaz ela não conseguir quebrar um bloco inteiro. Deixa eu ver se eles não deixaram nada aqui pra fora. Ah, pra esse canto aqui. Opa. Opa. Tem um funil ali. Talvez tenha alguma coisa naquele funil. Vou tentar quebrar essa barra de ferro. Tá, consegui quebrar aqui. Deixa eu tentar alcançar aquele funil. Ai. Ah. Tá, alcancei. O que que é isso? É um volume. O que que é esse negócio aqui? Peraí. Deixa eu testar. Tá. Tô clicando. Ué, não tá fazendo nada. Deixa eu clicar. Pera. Aconteceu. Eu tô pequenininho. E esse outro aqui? O que que ele faz? Esse outro deixa eu ficar tamanho normal. Nossa, esse item aqui é muito bom. Se eu combinar ele com esse outro aqui, será que eu consigo escapar? Pô, eu acho que tá bom. Vamos lá tampar as janelas dele? Vamos lá, então. Vamos tampar as janelas. Oi, Cadres. Bom dia. Não. Vocês estão fechando aqui? Não fecha aqui, não. Não. Olha como ele é espertinho. Tava tentando acessar o funil. Deixa eu ver. Não tem nada aqui. Mas por via das dúvidas... Tchau, Cadres. Não. Tchau, Cadres. Ih, minhas obsidias foram pro Beleleu, sonadão. Vamos pegar mais lá. Tem bastante lá ainda, vô. Vamos lá. Então demorou. Vamos atrás lá. Ah, não. Eles fecharam tudo aqui. Só sobrou esses dois lugarzinhos aqui com barra de ferro. Mas pera aí, eu vou tentar ficar pequeno de novo. E agora sim, eu tô pequenininho. Será que eu vou conseguir sair? Só quebrando aqui? Deixa eu tentar. Tá? Eu tô quebrando aqui. Por um bloco eu não consigo. Mas e se eu quebrar... Eu consigo tá passando. Será que consigo chegar ali do outro lado? Tá? Eu acho que eu tô chegando no final do obsidian. E eu acho que eu consegui. Eu escapei? Pera, deixa eu tentar ficar grande de novo. Eu consegui escapar. Só que eles estão ali. Eles não podem me ver. Eu tô com quase um pack aqui de obsidian, Victor. Vamos terminar de tampar lá. E eu tô com um montão aqui também. Certeza que agora ele vai ficar preso lá pra sempre. Fica pequeno, fica pequeno. Vou entrar no meio dessa grama. Vamos aí. Tapa assim na frente. É, vou até fortalecer a esquina aqui também. Agora nesse canto aqui que você não tinha fechado. Cadê? Ó, oi, Cadres. Cadê o Cadres? Ele tá aí dentro, uai. Cadres. Ele acha que ele tá no cantinho aqui, ó. Ele tá se escondendo nesse pilão. Eu tô querendo dar sustinho na gente, certeza, que ele deve estar ali no cantinho, ó. Calma, eu vou abrir o teto aqui pra ver isso. Quebra aí, quebra aí, quebra aí que eu vou tampando aqui. Olha isso, ele não consegue me ver porque eu sou pequenininho. Ué, ele não tá aí dentro, não? Olha aí, eu não tô vendo ele aí dentro, não. Como não? Vamos tentar ir pra casa, deixa eu tentar ir pra casa. Entra aí, entra aí, entra aí. Cadres, ele não tá aqui. É sério, calma aí. Ele tá embaixo da crafting table, não é possível que tenha um buraco aqui, não. Eles descobriram que eu escapei, deixa eu tentar ir pra casa mais rápido pra pegar uns... Não tem buraco aqui. É, deve ter... Nem tem tudo... Entender pela no baú do fim, e deve ter escapado pela janela. Será? Mas mesmo assim, não tem nada aqui. Tô muito longe, vai demorar um século. Eu tô andando aqui, eu ando, ando, e não chego em lugar nenhum. Eu vou tentar ficar grande. Fique grande, vai, 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 vai. Fique pequenininho de novo, fique pequenininho de novo. Acho que não deu pra eles me verem. Tá, tá, tá. Mano, e agora? Deixa eu entrar aqui, tomara que tenha alguma coisa nesses baús. Será que ele tá invisível, Victor? Será? Será que... O único lugar que ele tem é que ele poderia entrar pra casa. Será? Calma aí. Vamos, vamos, vamos. Eu vou olhar logo aqui por longe. Ué! Deixa eu ver. Eu vi o baú mexer, ué? Ué, apriu esse baú. Pera aí, ele deve estar aqui. Ele deve estar invisível. Ele tá invisível. Bate, 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 bate muito, bate. Ai, 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 ai. Foi você que me bateu? Ele tá aqui, ele tá aqui. Eu não sei, então. Calma, fecha a porta. Pronto, fecha a porta. Fecha a porta, pera aí. Já era. Mentira, que ele não sai nunca mais. Pronto. Eu não tô conseguindo alcançar lá, eu tenho que dar um jeito de subir. Mano, cadê ele? Eu consegui esses bloquinhos. Ele não tá aqui, não. Mas não dá pra colocar aqui. Eu tô batendo tudo quanto é cão. É o Di. Tá dando, dando. Acho que ele não tá aqui dentro. Ah, eu desisto. Eu não consigo tá alcançando aquele baú. É só esse daqui mesmo. O problema de ser pequenininho é isso. Como eles estão aqui perto, eu não vou conseguir ficar grande. Eu acho que eu vou ter que ir atrás das minhas ferramentas por conta própria. Só que eu vou demorar um século. Pera aí, eles sabem que eu fugi. Dá pra eu tentar despistar eles. Eu tenho uma ideia. Eu tô grande. Oi! Olha ele! Olha ele! Me viram. Passa aqui. Fica aqui. Como ele trouxe o Nether? A porta tá tão rápido. Entra, 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 entra. Eles acham que eu fui pro Nether. Funcionou. Tá, eles foram pro Nether. Eu tenho tempo pra tá vindo aqui nesse baú. Ah, mas nesse baú não tem nada. Só tem pedra, essas coisas. Eu vou ter que ir atrás do mesmo jeito. Tá, encontrei essa caverna aqui. Agora eu tenho que encontrar uns diamantes. Pelo menos pra eu tá conseguindo fazer uma espada e uma armadura pra mim. Tá, encontrei um pouquinho já de diam... Olha isso! Tem mais diamante pra cá, tá? Talvez eu consiga bastante já diamante. E já seja útil pra eu tá fazendo a minha armadura. E a minha espada. Ah não! Queimou aqui embaixo! Pera, eu acho que com isso daqui não vai ser suficiente. Eu tenho que encontrar mais um pouco. Ferro aqui no caminho. Mas esse ferro não vai servir de nada. Eles tão full diamante. Se eu fizer a armadura de ferro, vai ser inútil perto deles. Tá, encontrei mais um pouco de diamante. Deixa eu ver. Eu tô com 24 diamantes. Ainda falta um pouquinho. Eu preciso de 24 pra tá fazendo a armadura. Só que como eu quero fazer uma espada também, eu preciso de mais duas. Ah, mas tá muito difícil de achar. Eu acho que eu vou pegar esses ouros aqui também. Pra caso eu encontre alguma maçã, eu consigo fazer uma maçã dourada. Pera aí. Tem diamante aqui embaixo. Ele tá camuflado embaixo da água. Será que eu consigo pegar? Meu Deus! Tá, agora veio bastante diamante. Tô com 32 já. E agora é certeza que dá. Eu só tenho que voltar lá pra cima pra pegar um pouco de madeira. Tá, eu preciso pegar aqui madeira pra gente tá fazendo a mesa de trabalho. Pra tá conseguindo fazer a nossa armadura. Só que eles tão muito fortes. Eu acho que eu vou ter que encantar também. Senão, lascou. Tá, eu acho que com isso daqui eu já consigo fazer a mesa de trabalho. E também fazer um pouco de stick. Tá, vou colocar aqui. E vou fazer a minha primeira armadura. Que é isso daqui. Tá, vou fazer agora aqui a minha calça. Mano, ele despistou a gente. Vem aquele... Olha ele aqui, esse safado. Volta aqui. Volta aqui. Como que ele voltou pra cá? Cadê ele? Consegui, consegui. Deixa eu entrar aqui no meio da folha. Tá subindo, velho. Deixa eu até tirar a armadura. Porque eu me camuflo um pouco aqui. Mano, ele tá de hack. Só pode. Ele acha que eu tô de hack. Pera aí, ele não desconectou não. Olha o TAB. Ele tá aí no servidor. Ele tá de hack, velho. Pera aí. Eles tão aqui do lado. Caramba, como é que eu vi? Ele passou atrás da árvore e sumiu, mano. Ele tá de hack. Eu tava com você que ele tá de hack. Não faz sentido. Ele tava aqui. Olha aqui, olha aqui. Deixa eu me esconder. Isso aqui é verdade. Mano, será que ele tá dentro da árvore? Será? Ele vai vir na árvore. Vamos quebrar as folhas. Será que ele tá dentro da árvore? Não, não, não. Que quebrar as folhas? Sai, 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 sai. Ele é verde, velho. Será que ele tá escondido mesmo? Ele tá no meio das folhas? Cadres. Tá, vou vir pra cá. Eu vou tentar fazer o resto. Não dá não. Não dá pra ver. Ué, mano. Tá, consegui fazer a bota. Caramba, velho. Como que ele fez isso? Faz capacete. E agora a espada. Ele tá mexendo com o que não devia. Tô aqui com tudo já. Deixa eu me equipar. Caramba, sumiu, cara. Sumiu, simplesmente sumiu. Eu vou até ficar com a minha maçã dourada aqui, porque vai que ele aparece a qualquer momento. Eu tenho que chegar lá. Se ele tiver o zoom hack, ele vai aparecer na sua frente. Então você sabe que ele geriu. Vai, 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 vai. Ele ficou sacando a massa perene. Ele passou aqui, velho. Será que ele veio nesse buraco aqui? Calma aí. Aqui? Será que eu sou tão pequeno que ele não consegue me ver? Ele não tem nada que não. Ele passou por mim. Olha aqui. Ele tá passando de novo. Não são minhas as partículas. Ué, tem um buraco aqui. Tem um buraco aqui, ó. Tem um buraco aqui. Eu acho que ele entrou aqui, ó. Nossa, isso é muito bom. Eu fico aqui praticamente invisível por estar muito... Pequeno, eu tomei dano. Eu caí de um bloco de altura e eu tomei dano. Você ouviu isso? Não foi você, não? Não foi você que caiu? Não, não fui eu. Foi você que tomou dano? Não. Ele tá perto da gente. Lápis lazuli. Eu tenho que encantar. Ele tá perto da gente. Sobe. Barulho de baú. Ele tá perto da gente. Em algum lugar ele tá. Tem barulho de baú. Meninho. Agora, vamos encantar. Tá, vai vir inquebrável. Não. Inquebrável não. Vem a proteção. Tá ouvindo? Pinho, proteção. Tá vendo? Ah, é você que tá mexendo nos baús aí? Não, eu não tô encantando nada, não. Encantando? Proteção 4. Ele tá encantando itens? Cara, mas como? Eu ouvi de novo. Ele deve tá aqui embaixo. Ele tá encantando. Mas aonde? Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Eu tô só ouvindo o barulho dele, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mano, sai de não soca aí. Ele deve estar invisível aqui porque eu tô ouvindo ele cantando. Eu tenho que dar um jeito de escapar. Eu tenho que dar um jeito de escapar. Eu já encantei tudo. Cadê ele, velho? Não, eu acho que não tá, não. Eu acho que não tem, não. Caramba, e como? Será que tem outra mesa de encantamento pra cá, pra trás? Não faz sentido. Ele não tá aqui, cara. Ó, barulho de armadura. Ele deve estar dentro da casa. Eles estão escutando tudo. Deixa eu ficar grande pra eu estar escapando. Não, entra. Ele não tá no telhado. Tá, tá, tá. Ai, ele tá aqui, ele tá aqui. Tá, agora eles vão ver. Eu vou virar. Pera. O que é aquilo na mão dele? Ele tem maçã. Você equipa, você equipa. Você equipa, ele tá por aqui. Ele tá com maçã dourada. Porque meu capacete ficou de maçã. Se ele passar aqui, a gente pega ele. Vai matar. Pera, eu tenho dois planos pra tá matando eles. Se o primeiro não der certo, o segundo vai tá dando. Não é possível. Eu fiz uma trap há um tempo que ela funciona à base de lava. E se eu passar lá dentro e ativar um botão, a pessoa vai ficar presa e vai tá morrendo pra lava. Só que eu não sei se isso funciona ainda. Eu vou ter que testar hoje. Tá, eu tenho que atrair eles pra lá. Pra lá que tá essa trap. Tá, eu vou voltar pro tamanho normal agora. Eu tô tamanho normal. Nossa, eles são muito cegos. Eles não me viram. Oi. Vem aqui, vem. Vem cá, cadê? Cadê o Victor? Vem cá, Victor, Vitor. Vem cá, como assim? Cadê ele? Tá, cheguei aqui na trap. Cadê, cadê? Ele tá aqui atrás de mim. Fecha aqui. Coloca o botão aqui. Ativa. Que isso, que isso, que isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Será que eles vão morrer? Eu tô de maçã. Eu tô de maçã. Eu não morri. O Elde morreu. O Elde morreu. Eu não morri. Elde. Ai, meu Deus, perdi o Elde. E agora, o que eu vou fazer? Eu tô sozinho. Cadê o Cadris? Ah, não. Eu acho que o Victor não morreu. Ai, ai, ai. Olha ele ali. Toma. Cadris. Toma. Você vai morrer. Você vai morrer. Eu não consigo sair daqui. Eu não consigo sair daqui. Ele deve estar com o efeito da maçã ainda. Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Toma. Não. Toma. Carre pra lava. Fica pequeno pra ele não me acertar. Cadê ele? Desgramado. Fica grande. Cadê? Cadê? Ele tá aqui. Toma. Você vai morrer. Você vai morrer, Victor. Sai. Ninguém mandou me prender. Ninguém mandou. Me prendeu sem motivo, agora vai morrer também. Não. Toma. Matei. Consegui ter a minha vingança contra eles.